Aí, doida! Voltei aqui na live louca, live que apareceu a hora que Deus toca o meu coração. Eu entrei antes, mas a gente dançou um Tim Maia, umas músicas animadas. E aí eu decidi sair, porque senão o Instagram vai apagar a live, porque ele condena quem dança a Tim Maia. Não, tô brincando, eles não gostam, né? Então, agora nós vamos falar hoje sobre perdas. Você que tá lidando com a perda, você que perdeu alguém que você ama, você que perdeu um emprego, você que tá perdendo a sua sanidade. Eu acho que a pandemia, ela fez a gente lidar com muitas perdas, né? E hoje eu quero falar o que a psicologia fala de perda e como é que a história de Lázaro da Bíblia pode nos ajudar a lidar com a perda, tá bom? Todos nós a gente passa por perdas. Eu mesma deixei... A Gi entrou aí, Gi, vai pra aula. Vai pra aula, que eu sei que você tá em aula online, tá? Vai. Então, você que perdeu um relacionamento que você acreditava que ia dar certo, você... Então, hoje eu vou falar, Deus colocou no meu coração pra gente falar de perdas, tá? E a Gi entrou, Gi. Vão lá na página da Gi Kimik, gente. Ela ensina umas receitas maravilhosas. E lembrando, gente, que aqui nessa tribo, todo sábado, ocorre o Crazy Conexões, onde você... O meu stories é pra você compartilhar o seu... A sua história, a sua voz, o seu talento. Você me marca e eu tô compartilhando todo sábado, tá? Eu quero que vocês cresçam, cresçam, cresçam cada vez mais. Uma ajudando a outra, né? Aqui a gente não acredita em competição, mas em... Em união, em cooperação, tá bom? Aqui eu tô ouvindo as pessoas. Qual perda que você tá sofrendo? Às vezes, a perda da identidade da pessoa que você era, né? Eu que mudei pros Estados Unidos. E outras pessoas que mudam. A gente sente muito isso, uma perda da identidade. De ser aquela brasileira, animada. E, de repente, você tá num mundo, numa cultura diferente. Então, quem aqui tá sentindo... Lidando com alguma perda? Vamos entender como é que a psicologia ajuda a lidar com os lutos da vida. E como é que a história de Lázaro pode nos ajudar a lidar com a perda, tá? Então, teve um momento da minha vida, e pra quem lê o livro Doidas no Divã, foi um momento de perda muito grande. Foi quando eu tive a minha filha, Luísa. Acho que semanas depois que ela nasceu, minha irmã me liga, fala que meu pai tá com pancreatite, e que eles não sabiam se o meu pai ia sobreviver. E aí, o meu pai, quando minha filha fez seis meses, meu pai faleceu, em junho de 2006. E foi um momento, assim, muito, 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 muito difícil da minha vida. Eu tinha mudado pros Estados Unidos, fazia um ano. Eu não tinha amigas nenhuma. Aqui eu tô vendo a pandemia, a perda da liberdade, né? A perda, Paula, da sua definição de liberdade, né? Toda vez que a gente fala, eu perdi minha liberdade, eu perdi o amor, eu perdi, mas o que você define como liberdade? Se a liberdade é você sair de carro, viajar, você perdeu. Agora, se a liberdade é encontrada no amor de Deus, onde você tá, você é livre. É a liberdade como o Vitor Frank, né? No livro dele, Em Busca do Sentido, fala que a liberdade, a gente... Não é o que acontece com a gente, mas sermos livres pra responder diante do que acontece com a gente. Então, assim, talvez o legal agora é você repensar, assim, qual é a minha definição de liberdade? Porque eu sinto que, mesmo sendo uma mulher livre, eu tô presa na minha casa. E isso que você colocou, Paula, é muito legal, porque muitas pessoas sentiram uma... As pessoas que procuravam a liberdade no mundo, fora, nessa pandemia, elas se sentiram escravas, porque elas nunca sabiam sentir a liberdade dentro. A Carla, da Academia de Mulheres, tá aí. Se vocês não assistiram a live que eu fiz com a Carla, a semana passada, Doidas por Deus, assistam. E ela falou lindo sobre o secreto, da gente ir no secreto. Que a gente fica tão ocupada com as coisas. Então, as pessoas na pandemia que tinham dificuldade, e eu me coloco, tá, não sou evoluída nessa área, não, ainda tenho que melhorar, de ficar no secreto, de ficar no esconderijo, como a Carla colocou, ficar na presença de Deus, sem precisar estar no mundo, as pessoas que têm essa dificuldade, sofreram muito na pandemia, e sentem que não têm essa liberdade, né? E, então, quando eu comecei a ter depressão mesmo, depressão pós-parto, e eu comecei a... Eu vou apagar um pouco os comentários pra minha linha de raciocínio, aí eu volto, tá? Porque eu sou doidinha, né? Vocês vão falando, eu tô tentando acompanhar, mas aí eu volto, porque eu gosto da gente estar na live louca conectada. Mas o momento de... Um dos momentos de maior perda pra mim foi... A minha filha nasceu, ela parou de respirar, ela ficou no hospital, eu não sabia se ela ia sobreviver, não foi uma criança que nasceu prematura, foi uma criança que parou de respirar, e os médicos não sabiam. Então, assim, voltar pra casa... Eu lembro que eu entrei no carro e eu vi o carrinho vazio, e quem é mãe sabe como a gente prepara pra chegada de um filho? É o quarto, é... E na hora que eu vi aquele carrinho vazio, sem saber que aquele bebê, aquela filha que eu carreguei comigo por quase nove meses, não saber se ela ia voltar, foi uma das dores tão intensas que eu chorava tanto no carro, que eu lembro, gente, que eu tive que pedir pro meu marido parar pra vomitar. Eu vomitava, e eu nem tinha comido nada. Eu vomitava de tristeza, o choro era tanto, e foi em frente de uma pizzaria, eu lembro até hoje, imagino que aquelas pessoas não venderam nada, né, pizza. Naquele dia, quem chegava já voltava. E aí hoje a gente ri, né, mas na época a gente chorou. No momento que você tá chorando hoje, você vai ver que na mão de Deus vai se transformar em um dia, a história que você olha, aprende, compartilha, e ri, e sorri. E aí o meu pai tava, acabou, depois que a Luísa fez seis meses, morreu, eu larguei toda a minha carreira no Brasil, que eu trabalhava com divas no divã, tinha escrevido uma peça de sucesso, livro, palestra no Brasil inteiro, chego e perco a minha identidade. Eu deixo de ser a Cris Linares, escritora, palestrante, psicóloga, e me torno a mãe da Luísa, me torno a esposa do Bill, e foi uma perda, uma latina, onde fica o Brasil mesmo, e aí eu fui cada vez mais me sentindo, né, pra, muitas mulheres até que mudam por causa de marido, elas se sentem muito assim, não precisa ser um outro país, começa se você não toma cuidado, se você acha que é o seu marido que te mudou, se você não vê Deus no controle da tua vida, que na época eu não via, eu culpava o meu marido, né, ele fez isso comigo, porque eu não acreditava numa força maior, né, que era Deus. Então, se você acredita ou não em Deus, tá acompanhando, por isso que a neurociência prova, 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 as pessoas que acreditam em Deus, acabam lidando com os problemas difíceis da vida com mais facilidade, tem menos tendência à depressão, porque a gente não pode provar se Deus existe ou não, mas o que a neurociência pode e prova há muitos, provavelmente nos últimos 20 anos, é o que acontece com as pessoas que acreditam em Deus. Então, na época, você não, eu não acreditava, eu tinha muita dúvida, então eu me sentia muito sozinha, tudo que acontecia era a culpa do outro, né, então assim, aí nisso meu casamento começou a desgringolar, eu culpando meu marido, começou uma culpa muito grande, e eu culpando ele, querendo me divorciar, e aí nós procuramos uma terapeuta, chamada Laura, Laura, aqui nos Estados Unidos, de Chicago, e ela vira pra mim e fala assim, eu nunca vi uma cliente minha lidando com tantos lutos, tantas perdas, a perda da sua nação, a perda dos seus amigos, da sua família, do seu trabalho, a perda da sua identidade, a perda do seu pai, a perda, né, que eu senti que eu quase perdi minha filha, que eu tive que lidar com esse possível luto, e aí foi quando ela me receitou antidepressivo, e ela falou assim, você tá com tanta perda, que eu vou te receitar antidepressivo, e na época, quem tá no livro sabe, eu já tinha tomado antidepressivo no Brasil, foi difícil de eu me desligar, e eu sabia os efeitos colaterais, e virei pra Laura, aquele momento que a gente não entende na vida, ela tava eu e meu marido numa terapia de casal, e eu chorando, eu falei assim pra Laura, você tá falando que a minha tristeza é doença? E ela olhou pra mim, falou, o quê? Eu falei, você tá falando que a minha tristeza é doença? Você tá falando que eu não tenho o direito de chorar? De sofrer essa perda? Meu pai faleceu, meu casamento tá praticamente destruído, eu tava com 40 quilos acima do meu peso, eu olho no meu corpo, eu não sei quem eu sou, eu perdi a minha identidade, eu quase perdi minha filha, e você fala que eu tenho que tomar antidepressivo? Me dá o direito de chorar? Me dá o direito de ser triste? Não tira isso de mim, não. E comecei a chorar. E a Laura olhou pra mim, eu falei assim, me dá seis meses, Laura. Deixa eu tentar me libertar do que eu tô passando, mas deixa eu passar por essa dor. Não tira ela de mim, não. A Laura acabou usando o meu caso, ela dava aula na faculdade de Minneapolis, estudo da mulher, ela era muito focada no empoderamento feminino, e eu inclusive escolhi uma terapeuta assim, por isso que eu falo, quando você vai procurar uma terapeuta, procura alguém que tem valores parecidos com o seu, que ajuda mais. Então eu queria uma mulher que entendesse, e acreditasse nisso que eu acredito, de mulher, na liderança feminina. E ela olhou assim pro meu marido, falou assim, tá bom, eu vou te acompanhar bem perto, e eu nunca tinha pensado nisso que você falou, porque, gente, nada melhor do que uma terapeuta humilde, que sabe que nós somos todos aprendizes na arte de viver, na arte de amar, na arte de sermos filhas de Deus. E nós saímos, eu saí e eu e o meu marido, aí começou a minha saga, pra quem não sabe a minha história, pesquisando tudo que eu sabia, não sabia nada de psicologia, neurociência, porque eu tava passando com aquela tristeza. Descobri que o que eu tava passando não era depressão, era uma tristeza, eu tinha o direito de chorar, sim. Então, muitas pessoas estão confundindo depressão com tristeza, gente. Depressão é quando começa a afetar a sua habilidade de fazer a sua vida social. Coisas que você fazia antes, você não consegue mais fazer. Começa a debilitar por um tempo determinado, não é assim, um dia, dois, que você tá cansada. só que com o mundo de Martas, que a gente falou muito sobre isso, no mundo de Martas, onde a gente, deixa eu colocar aqui, pra você ficar melhor, pra vocês me ouvirem. No mundo de Marta, onde você acaba, a gente faz, 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 e a gente não consegue dar um break, eu até questiono as pessoas que falam, ah, eu tô com depressão, porque eu tô, faz dois dias que eu só quero ficar em casa. Bom, mas faz quatro anos que você não pega dois dias pra você. A gente não, eu tava conversando até com a Kay, a Kay é da, e a doutora Rosana Alves é da Igreja Adventista, e eu acho lindo que eles guardam o sabá, o sábado, né? E uma amiga minha me deu um livro chamado Rester, nos Estados Unidos, e eu por uns oito meses, eu não fiz nada no sábado, nada assim, eu não falava de trabalho, eu focava só na minha família, em Deus, e eu lembro que a minha saúde era melhor, e eu tava até questionando, até pedindo convicção pra Deus, até conectando de novo com a Kay, com a doutora Rosana, e lembrando da importância de dar uma parada no meio da semana, né? Para da mídia social, vocês percebem que no sábado eu também deixo o meu story, o seu story, é uma forma também de eu compartilhar a minha página, compartilhar aquilo que Deus me abençoou com vocês, e também dar um break, sabe? Então, tem uma mulher, eu coloco isso no livro Doidas no Divã, porque o que eu recebi de mulher, vou colocar aqui o comentário pra gente conversar, o que eu recebi de mulher, gente, que fala assim pra mim, ah, eu tô procrastinando, eu tô procrastinando, ah, é procrastinação, Cris, me ajuda, eu tô procrastinando, aí eu começo a investigar a agenda dessa mulher, e eu cheguei à conclusão, eu coloquei isso no livro Doidas no Divã, gente, porque é muito importante, cuidado que às vezes não é procrastinação, é proteção do desequilíbrio da sua agenda, presta atenção, às vezes o que você tá passando não é procrastinação, você não tá sofrendo de procrastinação, você tá com proteção, porque você coloca uma agenda, uma lista enorme de coisa pra fazer, você nunca acha que o que você faz é bom o suficiente, você tá sempre achando que você tem que fazer mais, 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 e aí você começa a procrastinar os novos objetivos, os novos itens na sua agenda, mas na verdade você não tá procrastinando, você tá se protegendo dessa agenda insana que você colocou pra você mesma, então toma muito cuidado, porque tem um livro nos Estados Unidos que lançou, e é fantástico, eu chamo assim, Thanks for being late, que é Obrigada por Chegar Atrasado, e eu que sou latina, a gente latina aqui, brasileira, que não é assim pontual, às vezes a gente, eu procuro ser pontual, mas assim, às vezes a gente, a nossa cultura é aceitável não ser pontual, a cultura latina inteira é assim, aqui nos Estados Unidos não existe isso, você não pode chegar atrasado, é uma coisa, e que eu acho lindo, acho que a gente tem que aprender isso, então, a gente acaba, e esse livro fala que as pessoas que estão chegando atrasadas, hoje em dia, é um livro escrito por um americano, numa cultura que não é aceita chegar atrasado, ele fala que é legal você chegar atrasado, porque significa que se você conseguir, fazer toda a agenda, teve uma cliente minha, gente, Karen, adoro essa mulher, eu tenho vontade de chorar, assim, de lembrar a transformação que Deus fez na vida dela, e eu agradeço a Deus de ter me usado como instrumento, para fazer uma partinha desse processo, mas ela, essa mulher estava com o casamento destruído, e tudo ela culpava o marido, porque ele não me valoriza, ele fala, quando eu fui investigando, esse marido estava, ela não era mais a esposa dele, ela era a mãe dele, ela virou a carrasca dele, ela virou a chata, ela não conseguia mais relaxar na casa dela, então esse homem estava gritando para ela, brincam, falam que o homem casa, torcendo para a mulher não mudar, e a gente muda, a mulher casa, torcendo para o homem mudar, e ele não muda, já ouviu essa? Então, a Karen, a Karen, é uma pessoa que não conseguia relaxar, não conseguia brincar, não conseguia rir, e ela era assim, e um dia eu falei assim para ela, que ela usou uma frase, e ela fala assim, meu marido fala que eu não sou mais a mesma, eu falei, quem era a Karen, antes de casar? Ah, eu era doida, eu era aquelas que subia na mesa para dançar, eu não sei o que, mas você sabe, mudou a nossa vida, parece que meu marido não quer ser responsável, e eu lembro do trabalho dele, é um homem que trabalhava, ganhava muito bem, aquilo não bateu, que ela me falou com o histórico que eu tinha compreendido do que era o marido dela, e aí a gente investigando, eu não sei porque eu estou falando isso, gente, acho que eu falo como uma doida aí, essa live louca não tinha a ver com isso, mas Deus que sabe, e aí eu pergunto para ela, eu falo assim, define responsável para mim, e ela começa a definir o que é responsável para ela, igual você que entrou aí, Paula, e falou assim, ah, com a pandemia eu perdi minha liberdade, por exemplo, eu passei pela pandemia, estou passando, eu sou totalmente livre, eu me sinto totalmente livre, se fecharem tudo de novo, me mandava ficar em casa, eu sou livre, porque eu não dou mais para o mundo a definição de liberdade que só Deus pode me dar, essa é a minha escolha, então por isso que eu falo, se a sua definição de liberdade é sair, viajar, está se sentindo totalmente presa agora, está se sentindo uma escravidão, e Cris, minha amiga, que eu amo de paixão, está aí, saudade amiga, e, então, a Karen, eu pergunto para ela qual a definição de responsabilidade, ela começa a falar, não, porque a gente tem que ir, e aí eu falei para ela, quem te deu, essa definição de responsabilidade, que responsabilidade, alegria e liberdade não andam juntos, aí ela, minha mãe, a tua mãe, e como essa definição de liberdade está ajudando o teu casamento, vamos rever a definição, não sei por que eu estou falando isso, gente, presta atenção na definição que vocês estão dando para as coisas, porque quando você cria uma definição, você cria uma expectativa para essa definição ocorrer, então, assim, como a Paula colocou aí do nosso grupo, né, eu me sinto presa na pandemia, porque a definição de liberdade dela, de repente, é sair, fazer o que quer, entrar no carro, viajar, então, quando a gente começa a mudar a nossa definição de liberdade, a nossa definição de respeito, por exemplo, eu trabalho com muitas mulheres que estão em relacionamento abusivo, com homens narcísicos, com Narcisa Personality, e elas falam, não, mas ele me respeita, qual é a sua definição de respeito? Não, ele é um homem bom, qual é a sua definição de homem bom? Ah, ele paga as contas, tá, mas ele gritou com você, ele te prende, ele te coloca para baixo, então, e tem mulher que tem medo de reconhecer, e tem medo de falar, mas você só vai curar uma diabetes, se você dá um nome para essa doença, né, nenhum homem, eu acredito, ou mulher gosta de ser um abusador emocional ou físico, isso é uma prisão também, né, e olhar essas pessoas com raiva, com aquele sentimento de, eles são os inimigos, também não ajuda, mas não reconhecer que você está numa relação abusiva, com uma pessoa, com uma personalidade narcisista, também não vai ajudar você a se libertar, e ajudar ele também, se for o motivo, se ele quiser crescer, não sei por que eu falei isso também, então, a Karen, eu combinei com ela um plano, porque eu gosto muito do meu trabalho, de dar um desafio semanal, ou a cada duas semanas, que você faça para, para realmente rewire your brain, mudar o seu cérebro, e ela, eu falei para ela, o que ela gostava de fazer quando era adolescente, criança, ela falou assim, nossa, eu entrava no, tinha uma amiga minha, que a gente saia correndo, pelada, era noite, e a gente entrava no lago, eu falei, pô, você vai fazer isso com o teu marido, ela, hã? Eu falei, vai fazer isso com o meu marido, isso aí, é receita terapêutica, cara, eu, você não pagou para mim, esse dinheiro vale ouro, ela falou, o que? eu falei, você vai sair com o teu marido, você vai sair para jantar, você vai lá para o lago, porque ela tinha uma casa no lago, e você vai tirar a roupa, no escuro, como você fazia com a sua amiga, e dar risada e pular, com ele, ela fez, gente, eu lembro o dia que ela chegou, ela falou que o marido dela, abraçado, não acreditava, e mais ela foi conectando com aquela menina alegre, que ela tinha perdido, fazendo coisas que aquela menina fazia, mais começou a voltar, e ela revê a definição que ela tinha de casamento, de responsabilidade, então assim, eu estou falando isso, porque eu sei que muitas mulheres sofrem, eu escrevi essa frase aí, eu tenho saudade da mulher que eu fui, e deixei ser roubada de mim, e eu passei muito por isso, de ter saudade da mulher que eu fui, quem aí tem saudade da mulher que você foi, e deixou ser roubada de você, levanta a mão, só para saber que eu não estou aqui sozinha, eu lembro que teve um momento nos Estados Unidos, eu era uma pessoa calada, eu chegava numa mesa, eu calada, você sabe, que eu não estou na minha personalidade, eu não sou a filha que Deus criou, quieta, eu tinha tanta vergonha do meu inglês, eu falava inglês, mas o meu orgulho, como eu coloco no livro Doidas no Divão, o meu perfeccionismo, a minha procrastinação, a minha preocupação, olha aí quantas mulheres, a gente tem saudade, a gente vai deixando a vida, e o que acontece com a vida, contaminar a essência da mulher, da mulher, da filha de Deus, que a gente foi criada para ser, então, deixa eu, esse cafezinho está ótimo, gente, uma amiga minha, que ela era mormon, a Caitlin, de Los Angeles, e eu sou super curiosa, eu fui numa reunião, da amiga dela, que era mormon, quando eu descobri que não podia tomar café, eu falei, ai Deus, se precisar disso para eu ser salva, eu falei, Keilani, não largo meu cafezinho, nem, ela, não, mas tem substituto, eu, não, não nasci para ser mormon, ai, que saudade dela, nunca mais falei com ela, é, a gente fez curso de spiritual psychology, psicologia espiritual, aqui, a psicologia, como é que a gente lida com a perda, então vou falar como a psicologia explica o lidar com o luto, e o luto não é só de uma pessoa que faleceu, né, o luto pode ser da perda de um emprego, da perda de uma identidade, né, da perda do que você chama de liberdade, o luto, então tem várias explicações dos estágios do luto, então na psicologia, explica-se muito que tem cinco estágios do luto, vamos falar o luto aqui de um relacionamento, você que estava num relacionamento, o cara te traiu, e você achou que ia casar, no fim, você não casou, tá, então você passa geralmente por cinco estágios, né, do luto, então o primeiro, é negação, né, eu particularmente gosto, tem gente que fala do sexto estágio, que é o choque, é o choque, né, você fala, como assim me traiu, né, como assim me traiu, deixa eu tirar os comentários, como assim ele me traiu, então é o choque, né, tem terapeutas que não usa o choque, ele vai direto para a negação, mas eu gosto do choque, você fica chocada, como assim eu perdi meu emprego, né, quem aqui está nesse estágio, vou colocar o comentário, para vocês me amarem, quem está aqui no estágio do choque, acabou de descobrir que perder alguma coisa, levanta a mão, né, o choque, e aí, põe assim, número um, aí o segundo estágio de um luto que você passa, é a negação, não, não acredito que ele fez isso comigo, como pode isso, como pode, né, você recebeu, perdeu o seu emprego, como me despediram, como assim, então assim, o choque é a negação, né, o terceiro é a raiva, que é super saudável passar por esse estágio, é a raiva, filho da mãe, como é que ele fez isso comigo, né, esse chefe vai se arrepender, de ter me despedido, vem aquela raiva, é o terceiro, quem está aí na raiva aí, quem está no primeiro, que é o choque, a negação, a raiva, e aí vem, a tristeza, se você gugar, muitas pessoas colocam nesse estágio do luto, a palavra depressão, eu não gosto, eu não concordo, porque é um tal de gente achando que está depressivo, e não está, Deus usa a sua tristeza, para te fazer enxergar, eu amei quando eu entrevistei a doutora Rosana Alves, não conheci o trabalho dela profundamente, quando ela falou isso, eu falei, cara, eu até deixei o recado hoje para ela, eu falei, meu, toda vez que você tiver um evento, compartilha comigo, eu compartilho com a nossa tribo, porque é uma mulher que vale a pena a gente escutar, quando ela fala, abraça a sua tristeza, né, e nós precisamos, eu estou falando isso há anos, aqui nos Estados Unidos, quando eu passei por tudo isso, eu dava palestras e palestras, gente, quando a tristeza virou doença, eu não estaria aqui de cabeça erguida, falando com você, se não fosse pelos momentos difíceis que eu passei, pela tristeza que eu passei, a tristeza, ela convida você a se interiorizar, a você descobrir partes suas, né, a Gi falou isso, uma coisa muito linda, que eu já falei, a gente conhece, a gente celebra com Deus na montanha, mas a gente conhece, mas Deus não vale, então, a tristeza, ela é importantíssima, ela é um sentimento lindo, e agora virou uma doença, você está triste, você está depressiva, então, tem muitas pessoas que explicam o estágio do luto, com a palavra depressão, eu não gosto, então, assim, te dá uma tristeza, um desânimo, né, então, primeiro te dá um choque, o que, ele me traiu, com a minha melhor amiga, como assim? Não, não acredito, não, não é possível, não é possível, ou quando a pessoa falece, você fala, não é possível que minha mãe morreu, não é possível que meu pai faleceu, né, e, e aí, te vem um sentimento de raiva, que é super saudável, não pode, abafar essa raiva, ela faz parte do processo do luto, e vem o desânimo, a tristeza, e o último é o que? É a aceitação, que é onde a gente quer chegar, então, de acordo com a psicologia, se você pula esses estágios, você não consegue chegar na verdadeira aceitação, né, então, aquelas mulheres que aprenderam não expressar raiva, elas, às vezes, carregam o luto, tem gente que é choque, negação, raiva, tristeza, aceitação, isso aí, isso aí, e tem pessoas que chamam também, que é um processo, que ele vem, tem psicólogos que põem no segundo estágio, né, que é depois da negação, tem um sexto, que eles chamam de negociação, você fala, não, não me larga, não, não é possível que você se apaixonou por outra, então, tem gente que passa por essa negociação também, mas, enfim, vocês veem os estágios que você se coloca, aí, que você, e, gente, ontem eu fiz maquiagem para o evento da Total Love, eu não tirei o olho, tá, quando você paga maquiagem, maquiagem não é barata de profissional, vai durar uns três dias esse olho, eu lavei aqui meu rosto, mas, pá, deixei o olho, olha isso, gente, maravilhosa, chama Tauan, a mulher, liguei de última hora para um cabeleireiro aqui, falei, tem um maquiador? Deus é maravilhoso, maravilhoso, então, quem aí, vamos falar os estágios, que estágio você está do luto? Você está no, no choque? Você está na negação? Você está na negociação? Que alguns acreditam nesse estágio, que vem no segundo, a gente fala que é um dos últimos? Você está na raiva? Você está na tristeza? Ou você está na aceitação? Né? Fala aí para mim, qual estágio do luto você está? E agora eu vou, enquanto vocês escrevem aí, eu vou pegar a história de Lázaro, porque ela ensina um passo para a gente, um passo, não são cinco ou seis, como na psicologia, é um só, quando você está no luto. E eu vou falar para vocês, como sugestão, para você que está passando pela tristeza, para você que está passando pela perda, né? Você que está passando a perda de um relacionamento, perda da identidade da mulher que você foi, que você tem saudade, perda da liberdade, que você acha que a pandemia, de acordo com a sua definição de liberdade, tirou de você. Você que está passando por perda. Então, a psicologia, ela fala de cinco estágios que a gente lida com o luto, como eu coloquei aqui. Né? Que o primeiro é o choque. Você está em choque. Ele me traiu, não acredito. Negação. Não, não é possível que isso aconteça comigo. Aí, negociação. Você tenta negociar. Não, vamos voltar. Parará. Será que é isso? Aí você vai para a raiva. Filho da mãe! Né? E aí, depois que você passa para a raiva, você vai para a tristeza, e você chora, chora, e aí você entra pela aceitação. Então, a maioria dos terapeutas vão trabalhar com você, e eu trabalhei também, e ainda ajudo, a passar por esses estágios, abraçar todas essas emoções. Né? Mas o que a Bíblia explica e ensina para a gente? E lembra, gente, você que não acredita na Bíblia, em Jesus como eu, veja isso como uma terapia, que eu estou usando essas histórias como um instrumento terapêutico, e usa aquilo que te ajuda. Não se separe de mim, ou desse conteúdo, que pode te ajudar por que as crenças são diferentes. Vamos parar com isso, o mundo não precisa mais de divisão, gente. E eu já deixei um vídeo aí, quem quiser ver, eu não tenho religião. Não sou evangélica, não sou católica, não sou espírita, não sou, sou de Jesus, sou de Exu. Acredito que o ensinamento dele, mais do que nunca, está sendo, assim, importantíssimo para a qualidade de vida, saúde mental da humanidade, principalmente agora. E é isso que eu acredito, é isso que eu me baseio. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Todo rótulo que o mundo te coloca, seja bem-vindo. Aqui é Jesus, que eu chamo de Exuá, que é o nome hebreu dele. Exuá. E Exuá em português, né? Aqui nos Estados Unidos é Exuá. É diferente a conotação. E eu chamo de Xuxu, então quando eu falo Xuxu, você que não sabe, eu estou falando de Jesus, tá? Que é meu Xuxu. E Exuá, o nome hebreu de Jesus. Mas eu acho linda essa passagem que ensina sobre o luto, me ajudou muito. Você que foi machucada, né? Está lidando com a perda. E essa parte, Lázaro, que era amigo de Jesus, ele, as irmãs Maria e Marta, ele morreu. E Jesus chega, essa parte que eu vou ler, está em João 30. Então, Jesus, ele tinha ficado fora, num povoado, e quando as pessoas estavam na casa, eles viram a Maria sair apressadamente, que é uma das irmãs, a Maria. e as pessoas que viram a Maria, imagina, elas perderam o irmão, o irmão morreu. Elas eram muito apegadas ao irmão, a Maria e a... Deixa eu só tirar aqui os comentários pra... Elas eram muito apegadas ao irmão Lázaro. E Jesus chegou atrasado, ele tinha morrido, já estava por quatro dias. E aí, Jesus... Eles falam assim, a Maria sai apressadamente, imaginaram que ela ia chorar onde? O luto, a perda. Elas iam chorar no túmulo de Lázaro. E eles seguiram a Maria, achando que a irmã dele ia fazer o quê? Chorar no túmulo do irmão, que morreu. De repente, você está, agora, chorando, diante daquele túmulo que morreu na tua vida. Aquele relacionamento que morreu. A sua identidade que você sente que morreu. A sua confiança que você sente que morreu. Aquele emprego que você perdeu, você está chorando nesse túmulo. E as pessoas seguiram a Maria, achando que ela ia chorar e passar pelos estágios do luto. Bom, ela já deve ter passado pelo choque, pela negação, pela raiva, agora ela está na tristeza. vamos lá seguir ela e chorar junto com ela. Liga para as amigas que choram junto com você. Vamos chorar por causa disso, aconteceu isso. Só que a Maria, ela surpreende. Ela me surpreendeu. Eu espero que ela te surpreenda também. Sabe por quê? Porque as pessoas imaginaram que ela ia chorar no túmulo de Lázaro. Ela ia chorar diante da situação que ela acreditava que tinha morrido. mas ela não vai lá. Assim que ela chega ao lugar onde Jesus estava, ela cai nos seus pés e fala, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em vez de chorar no túmulo do irmão, ela vai chorar nos pés de Jesus. Ela não vai chorar diante da situação que morreu. Ela vai chorar diante daquele que tem o poder de ressuscitar. Aonde você está jogando as suas lágrimas, doida? Aonde você está jogando, tudo bem chorar. Passe por todos os estágios do luto. É saudável para suas emoções. Fica com raiva. Chora. Nega no início. Não tem problema. Mas se você ficar chorando diante da situação, diante de um túmulo. Não vai adiantar. Eu te convido hoje a chorar no pé de Deus, no pé de Cristo. Vai no pé dele e chora como Maria fez. E olha o que mais tem importante aqui. Que situação da tua vida você tem que trazer e ir para o pé de Jesus e parar de ficar chorando diante desse marido que não está mudando. eu cheguei aqui em Boca que eu mudei para cá e eu estava chorando a minha filha ia dormir eu ia orar porque ela estava triste e eu me culpando e eu chorava ai meu Deus ai minha filha e eu falava filha por que você não faz isso? Ai meu Deus filha, filha chegou uma hora que eu falei meu Deus isso faz poucos dias Deus tocou meu coração eu estava num grupo de oração e Deus tocou meu coração para de chorar no pé da tua filha chora no meu traz isso para mim traz para aquele que pode ressuscitar o teu casamento que pode renovar o seu marido que pode renovar a sua carreira os seus sonhos chora no pé daquele que pode ressuscitar o que morreu na tua vida não chore diante de mortos não perca seu tempo como eu perdi e olha que interessante essa parte quando Jesus viu Maria chorar e o povo também olha o que Jesus sentiu sabe que palavra está aqui? quando Jesus viu a Maria chorar sabe o que ele sentiu? indignação e angústia e Yeshua o meu chuchu sentiu indignação e angústia quando ele viu a Maria chorar eu li isso aqui gente eu falei que isso Jesus você tinha que estar com dó dela né? você tinha que estar com dó igual você doidinha linda você está ligando para aquelas amigas e contando a sua história porque você quer que o povo tenha dó de você né? como se isso fosse ajudar a tua vida não sei para quem eu estou falando para de ficar ligando para essa mesma amiga e ficar chorando e falando seu divórcio e o que ele fez isso não está te trazendo está chorando no mesmo morto esse morto não vai trazer vida para você mas Deus vai estou brava hoje gente quando eu estou brava eu estou brava eu estou indignada mas quando eu li isso eu não entendi porque Jesus estava indignado eu falei Jesus abraça a Maria chora com ela ele vai ficar indignado procura um dicionário que significa a palavra indignado sabe o que significa indignado? fúria e raiva como assim Jesus? a mulher está chorando tua amiga está com fúria e raiva? vem comigo doida vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo Jesus aí no verso mais para frente no 38 fala assim Jesus aí as pessoas que estavam perto disse venham como ele o amava outros porém dissam este homem curou um cego porque ele não cura né o Lázaro e aí aqui Jesus sentindo-se novamente indignado gente duas vezes a palavra indignação Jesus sentiu indignação raiva diante de uma situação de luto e eu pensando nos estágios do luto falei tentando analisar o impossível que é a mente de Cristo falei como assim ele está indignado ele chegou ao túmulo uma gruta com uma pedra fechando a entrada e ele ordenou rolem a pedra para o lado e as pessoas falaram mas meu irmão está aqui quatro quatro dias está fedido e Jesus fala eu não lhe disse que se você cresse você veria a glória de Deus e eles rolam a pedra para o lado e ele fala pai eu te agradeço porque você me ouviu você sempre me ouve mas eu falo isso porque as pessoas vão crer em mim quando eu que você me enviou e aí ele fala assim Lázaro vem para fora e o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e rosto em volta e Jesus disse desamarrem as faixas e deixem ele ir doida doida olha aqui o que a Dani acabou de colocar uma doida da nossa tribo tem muita mulher sábia aqui não é só para aprender comigo não vocês tem que uma ajudar a outra olha o que você falou eu parei de chorar minhas pitangas para as amigas e coloquei tudo no colo de Deus a psicologia fala de cinco ou seis estágios do luto e eles são super bacanas de passar porque ajuda você a liberar emoções e não reprimir e até não não ter problemas psicossomáticos do futuro mas a Bíblia ela indica um passo só para você lidar com o luto é passar por todos esses passos que a psicologia fala nos pés de Deus nos pés de Jesus vai no pé dele vai no pé dele e leva essa situação da tua vida que morreu vai no pé dele no pé dele para de ficar chorando em túmulo de morto para de ficar querendo piedade e ser vítima nos olhos dos outros das suas amigas isso não está resolvendo a sua vida isso está fazendo você ficar parada num mar de de mágoa de uma má água uma má água uma água parada uma água suja que está contaminando a sua esperança que está contaminando Deus conhece você e o que eu mais amo sabe o que Jesus estava indignado eu tive que ler essa passagem umas três vezes ele estava com raiva indignado da falta de fé das pessoas da falta ele ele falou que indignação como é que ela está chorando sabendo que eu estou aqui doido essa live louca para te falar uma coisa eu acho que Deus está indignado com você com a sua falta de fé mas não por condenação não porque ele está bravo com você é porque ele é Deus e ele sabe os planos que ele tem para você e plano de Deus é sempre para te prosperar nunca para te machucar os planos de Deus é para fazer muito mais do que você está pedindo os planos de Deus é para ressuscitar aquilo que você acha que morreu é para te libertar é para te usar como a guerreira de Deus o plano de Deus é lindo e você continua insistindo na sua desesperança e você continua chorando em túmulos de mortos que não vão se levantar doida Deus está indignado que você ainda duvida da capacidade dele de te reerguer de ressuscitar de abrir aquela pedra aquela coisa que está na tua vida que parece que não anda e você ora e a coisa não vai mas você ora com a amiga intercessora ou você liga para a amiga para chorar e você fala me ajuda me ajuda a tirar essa pedra me ajuda me ajuda a ressuscitar e Deus fala vem para mim vem para o meu pé e eu falo para essa pedra se mover e eu falo para isso que está morto se ressuscitar hoje Deus pede para você parar de chorar em túmulo de morto vai nos pés de Deus entrega essa situação e eu declaro que você vai ver milagre que você nunca imaginava não porque você é mulher maravilha não por causa da sua força mas da força daquele que habita em você aquele que te ama aquele que quer usar sua vida de exemplo doida o mundo precisa de mulheres guerreiras o mundo precisa de mulheres líderes a vontade que você tem de melhorar teu casamento de estar em paz de arranjar um emprego bom imagina que a vontade de Deus é 10 milhões de vezes maior que a tua sabe por quê porque melhor você está com a tua vida mais em paz você está mais você é usada para contribuir para o mundo então Deus ele tem total interesse na tua felicidade mais do que você imagina mas enquanto você ficar chorando em túmulo de pessoas que morreram e situações que morreram e ficar reclamando com a amiga no telefone você não está indo na fonte que pode ressuscitar na fonte que pode te levantar vai para a fonte chora no pé daquele que pode te levantar não estou falando para você ir contra o que a psicologia explica que é muito legal passa por todos esses estágios mas passa diante daquele passa diante do pai vai no colo do pai não vai no colo da amiga não vai no colo da terapeuta vai no colo do pai vai no colo do pai vai no colo do pai você está cansada doido você não aguenta mais você está cansada porque você está lutando com a sua arma você está lutando com a tua força Deus te chama para ir no colo dele hoje essa pedra vai sair da tua vida o que estava morto vai ressuscitar para a glória de Deus você vai testemunhar isso para o mundo mas para isso acontecer eu vim hoje te dizer para de chorar em túmulo chora no pé daquele que pode ressuscitar tudo que morreu na sua vida Deus abençoe doida receba o louco amor de Deus marca compartilha se você sente que essa live louca é para alguém tá bom compartilhando seus stories marca as amigas os amigos porque Deus está chamando as guerreiras as doidas para se levantarem para entregar a batalha da tua vida para ele uma colega minha amiga minha mandou um recado falando que ela está carregando um fardo pesado você está carregando um fardo pesado porque você está carregando o seu fardo Jesus fala dá o seu fardo e carrega o meu porque o meu é leve larga o teu para ele ele pediu ele está levando ele quer levar seus mesos suas preocupações vem a mim você que está cansado e oprimido eu vou te dar alívio mas olha o que ele fala vem a mim você lembra na escola quando a gente tinha que inverter as frases para entender o contexto do texto vem a mim os que estão cansados e oprimidos que eu vou te dar alívio quem vai receber alívio aqueles que vem a mim ficam com Deus doido depois me conta pode me mandar no direct Deus falou para uma pessoa eu não sei quem é mas ele está te esperando de braços abertos para te receber no colo para pegar todas as suas dores tudo aquilo que morreu e mostrar para você para todos ao redor da tua vida que ele é Deus e ele tem o poder de tirar as pedras da sua vida e ressuscitar o que morreu mas vai para o pé dele de mais ninguém tchau doido 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 doido